A comitiva chegou em Pacaraima às 9h40 da manhã desta sexta-feira. Os ministros da Defesa, Cidadania, da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Educação e Saúde conheceram primeiro o posto de recepção e identificação, em seguida o posto de triagem e por fim o alojamento de passagem. Aumentou de uma maneira importante o número de pessoas que buscam migrar para o Brasil ou até refúgio no Brasil, mas a resposta que está sendo dada é uma resposta bem eficaz. Todo mundo é atendido, é cadastrado, faz documentos, faz vacina, tem um lugar para ficar, um abrigo para ficar, um abrigo limpo, bem estruturado. Com os relatos dos militares e dos imigrantes, os representantes do governo federal prometeram desenvolver novos projetos. Nós vamos dar apoio à rede municipal de ensino aqui em Pacaraima e em Boa Vista. Nós temos programas específicos para apoiar a formação de professores, reforço aos professores, atendimento aos alunos. Então nós vamos vir com todas as nossas estruturas para dar esse tipo de apoio. Além disso, os ministros decidiram manter a fronteira aberta e prorrogaram a operação acolhida por mais 12 meses. Agora um levantamento de gastos será feito para solicitar recursos do governo federal. É muito importante acolher bem os venezuelanos que estão no Brasil. Estão sendo vacinados, tratados, está sendo documentado no Brasil e também interiorizado para outros estados. E também o governo brasileiro está fazendo uma triagem, oferecendo vagas de empregos também, para que essas pessoas possam ser introduzidas na sociedade e no mercado de trabalho também, e os filhos que possam estar matriculados nas escolas estaduais e no município, no estado de Roraima. A estrutura da operação acolhida em Pacaraima foi montada em abril de 2018 e atende por dia de 600 a 700 imigrantes. Com o fim da visita, a comitiva voltou para Brasília.